Olá, meus queridos e minhas queridas, Saulo Miquiles aqui direto da Toca do Unicórnio para fazer mais um Coti Comenta, seu report semanal sobre o mundo de Venture Capital e Startups. O Coti Comenta aqui é realizado em parceria pela Cotidiana Aceleradora de Startups e a Miquiles Advocacia. E os nossos três assuntos dessa sexta-feira, 14 de maio, serão o mundo de Venture Capital em números do Crunchbase até abril, a parceria entre Starts e CapTable e a aprovação do marco legal das startups. Saíram os dados mundiais da Crunchbase sobre o mundo de Venture Capital até abril e os dados são impressionantes. Março havia sido o recorde mundial de todos os tempos de investimentos em companhias privadas, com 54 bilhões de dólares investidos somente em março no mundo inteiro. Já abril ficou em segundo lugar, com 48 bilhões de dólares investidos no mundo inteiro. Somente nesses dois meses surgiram no mundo 94 novos unicórnios, mais ou menos metade disso somente nos Estados Unidos. Mas o maior unicórnio de todos surgido nesses dois meses foi uma empresa da Indonésia chamada JIT Express, que é uma empresa de logística e foi avaliada em 8 bilhões de dólares. E a Startse, que já era sócia da plataforma de equity crowdfunding chamada CapTable, comprou mais 40% dessa participação e se tornou majoritária. Esse anúncio veio duas semanas depois do anúncio da junção da Distrito com o mercado Bitcoin para criarem a sua plataforma de equity crowdfunding, que a gente comentou aqui, e declaradamente de olho no mercado secundário das transações das ações das startups. Será que é coincidência? E o marco legal das startups e empreendedorismo inovador foi aprovado anteontem no Congresso. A novela está quase acabando, falta apenas a sanção presidencial. Nós tivemos diversos avanços em termos de segurança jurídica, desburocratização e fomento ao investimento em startups. Foi o marco ideal? Não. Foi bom? Foi. Então, como hoje é sexta-feira, a gente não vai reclamar, a gente vai comemorar. Obrigado pela sua audiência, já sabe, curte, compartilha, comenta, manda feedback. Um ótimo final de semana e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.